O ex-secretário de obras, Sandro Nóbrega, prestou depoimento hoje no Ministério Público. Ele foi ouvido no inquérito que apura denúncias de pagamento de propina para liberação de documentos, como Alvaraz e Abitzi, no Jardim Colúmbia. A denúncia foi feita pelos próprios moradores. Sandro Nóbrega saiu da promotoria sem dar entrevistas. O promotor, Renato de Lima Castro, também não deu entrevistas, alegando que não havia novidades. E a Câmara de Vereadores de Londrina escolheu agora há pouco os membros da Comissão Especial de Inquérito para investigar um caso parecido e mais abrangente. Foi escolhido como presidente o vereador Jamil Janene, que é o autor do primeiro requerimento. Como relator ficou o padre Roque e como membro o vereador Gustavo Richa. Jamil Janene, que justamente tinha bastante sede dessa investigação. Ele queria, na verdade, investigar o marco zero. Tanto que aquele requerimento a que você se referiu era exclusivamente sobre supostas irregularidades naquele outro empreendimento. E agora eles englobaram tudo. E mais uma coisa que apareceu, Patrícia. A informação de que os mesmos fiscais que estão envolvidos no caso do Colúmbia estariam também sob suspeito, isso não está confirmado, de envolvimento no caso da Iguaçu do Brasil. Porque, como a gente sabe, eu disse isso nos meus comentários aqui, né? Se libera para um, será que não liberou para todo mundo? E tem um monte de obra ali que foi liberada. Então, isso, só a investigação, evidentemente, vai dizer. Isso não está confirmado. É só mais um braço da investigação, digamos assim, uma possibilidade que, aliás, pode abrir para um monte de coisa, né? Vamos ver onde que o Ministério Público e a Câmara agora vão centrar o seu foco. Obrigado. Obrigado.